A moça da água foi tão grande que derrubou o pulo. Ela foi tão fácil aqui invadido... Quebrou a moça... Quebrou a moça... Quebrou a moça... Quebrou a moça... A moça da água foi tão grande que derrubou o pulo. Ela é tomba pro lado. Pois é, e o homem que era forte, o Fernando Afraga conversou com o médico do saber e salvou a vida do professor que foi arrastado naquele churrasco. Quando eu encontrei, ela estava em plástico automóvel, completamente com criança, e em surro... Ela mesma procura levantar. ...desíduo ao futebol de asfixia, onde ela estava reanudada em sacoia, foram iniciadas as manobras de reanimação, até a equipe da Alta de Seira, conduzi-la para o hospital que você foi levanteada. ... 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